Cobrarei sempre e ostensivamente o cumprimento do regimento. Vossa Excelência, nesse momento, é o súdito do regimento. E, neste caso, está sendo um súdito rebelde. Porque há mais ou menos quatro meses, e parece que todo mundo esquece, eu sou o grande responsável por não fazer a sabatina de um indicado. E eu não vejo ninguém cobrando CNJ, ninguém cobrando TST, parece que só tem uma indicação na comissão. Temos dez indicações na comissão. E há uma ânsia coletiva de fazer a cobrança de uma única indicação para um único tribunal. E isso, volto a repetir, a mensagem chegou no início do recesso parlamentar. E, aparentemente, esqueceram esses 30 dias dessa janela. E acaba ficando, como um grande responsável, o hoje atual presidente da comissão, senador da República, como vossas Excelências, por não pautar uma autoridade. E o cúmulo, senador Eduardo, que isso me provoca uma profunda indignação. E eu fico muito triste com isso, porque a minha relação com o povo evangélico, ela é extraordinária no meu Estado. Todos os eventos de qualquer denominação da Igreja Católica, eu participo da procissão do Sírio de Nazaré, porque é tradicional na nossa região, Nossa Senhora de Nazaré. Vou todos os anos, numa caminhada até a Igreja de São José. Eu participo de encontros da Assembleia de Deus, da Igreja Universal, da Madureira, de todas as denominações. Eu tenho muitos amigos. E chegou-se ao cúmulo de transformar uma decisão política e institucional em uma questão, em um embate religioso. Então, é inadmissível isso. Eu estou calado há quatro meses ouvindo isso. Mas as pessoas que me conhecem no meu Estado e no Brasil sabem que nunca foi um embate religioso. Eu espero que a gente possa fazer da Semana do Esforço Concentrado, além de todas as autoridades que já temos no plenário, as outras sabatinadas, porque parece que embaixador são 15, com mais 10 que estão no plenário, com mais 10 que nós vamos sabatinar, a gente precisa ter o tempo nesses quatro dias para fazer as sabatinas. Teve sabatina aqui que demorou 18 horas. Então, eu quero me organizar e quero anunciar que nós vamos fazer de todas as autoridades que estão aqui. Todas são as 10, porque eu considero a indicação e a sabatina de uma autoridade para o Supremo Tribunal Federal tão relevante como para o Conselho Nacional de Justiça, tão relevante para o Conselho Nacional do Ministério Público, tão relevante como para o Tribunal Superior do Trabalho. Eu não consigo distinguir. Presidente, já que V. Exª permitiu, eu não posso deixar de fazer aqui dois registros sobre a sua homilia. Primeiro, eu quero me oferecer a minha solidariedade. Se alguém, em algum momento, vinculou qualquer atitude sua à questão religiosa, eu serei o primeiro a me solidarizar, porque isto é uma iniquidade. E eu falo isso na condição de quem é imigrante, filho de imigrante. Sou primeira geração e aprendi desde cedo a conviver na minha casa com atitudes de tolerância, até porque meu pai e minha mãe tinham religiões diferentes e vinham de famílias que tinham controvérsia religiosa dentro de si. de forma que eu sou absolutamente solidário. Se alguém fez isso, eu quero me solidarizar com V. Exª. E quero dizer que, se em algum momento eu fui ostensivo demais na minha manifestação, como vou ser agora, quero dizer que sempre a fiz de maneira institucional. O senhor disse muito bem que os poderes devem se respeitar. E, no caso do Congresso, nós temos que respeitar o nosso regimento. Esta comissão, não é V. Exª, esta comissão tem prazo estabelecido claramente no regimento para designar o relator e deliberar sobre matérias conforme especifica o artigo 118. O presidente da comissão não tem a discricionariedade de ficar postergando e o parágrafo 2º do artigo 118 diz mais. Se não houver a deliberação sobre essas indicações, nos primeiros 20 dias úteis corridos, tem que haver uma nova designação de prazo e, se decorridos forem 40 dias, é o plenário do Senado que vai tratar sobre o assunto. A parágrafo 2º do artigo 118 não existe essa discricionariedade. Isso não é nenhuma ofensa pessoal, isso é institucional. Então, houve aqui, está havendo uma contravenção ao regimento, que é a única forma civilizada do legislativo funcionar, presidente. Então, o meu protesto não é religioso, não é nem político, muito menos partidário e muito menos pessoal. Eu desejo, cobrarei sempre e ostensivamente o cumprimento do regimento, porque todos nós fomos eleitos pelo povo, no nosso Estado. E o artigo 118 está sendo descumprido pelo atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a vossa excelência. Mas o meu protesto é institucional. E vou continuar protestando, porque não estou pedindo favor, nem estou apelando, nem a vossa excelência, nem ao Rodrigo Pacheco. O regimento é para todos. Vossa excelência, nesse momento, é o súdito do regimento. E, neste caso, está sendo um súdito rebelde.